Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da doutora Miriane, que tem feito sucesso na rede social dando dicas de direito para mulheres, mas que, por outro lado, deixou muitos homens chateados, porque entendem que o que ela está fazendo poderia ser uma forma de desprezar os homens ou prejudicar os homens, eu não concordo com isso não, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Peter Mergulhador de Sunguinha numa poça e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a doutora Miriane, ela é... Aqui fala qual o estado que ela nasceu agora... Bom, não interessa, ela é advogada há muito tempo e na época da pandemia ela estava meio sem muito trabalho, como todo mundo, ficou tudo parado durante a pandemia, e daí ela começou a gravar alguns vídeos com dicas de direito para mulheres e fez um sucesso enorme, ela tem não sei quantos milhões de seguidores e coisa e tal, é muito disputada, muita gente busca os conselhos dela, né? E os conselhos dela são todos muito interessantes, é o que eu falo para você. Por exemplo, olha só o conselho que ela dá aqui sobre a mulher não deve casar com separação de bens, né? E muita gente critica, não porque ela está falando isso, mas gente, vocês estão criticando o quê? Porque é a lei que diz isso, ela está dizendo o que é a lei. O que você deve fazer é prestar atenção no que ela está falando, porque a lei é essa mesmo, né? Então, assim, essas dicas que ela dá, que ela fala, ah, não, pode botar na justiça e pode fazer isso, a verdade é, a culpa não é dela, o que ela está falando é a lei que é assim. Se você acha que a lei é misândrica, né? É contrária aos homens e coisa e tal, eu tendo a acreditar que em alguns pontos é sim, existe uma deturpação nesse sentido, existe um desvio nesse sentido, mas o culpado disso não é a doutora Miriane, é a lei. Se você é contra esse tipo de coisa, na verdade, você tem que criticar não ela, você tem que criticar, tem que falar com o seu deputado, para o seu deputado mudar a lei, porque a lei hoje é mais ou menos essa mesmo, né? Então, por exemplo, ela fala aqui, negar a separação de bens não te faz interesseira. E ela tem um ponto que é bastante razoável, ela diz o seguinte, que quando acontece um casamento, tipicamente a mulher, ela entra com o tempo dela, com a dedicação dela, muito mais do que o homem. O homem acaba sendo livre para trabalhar, para seguir a carreira dele, faz pouca diferença para um homem, um casamento, filhos e coisa e tal, enquanto para a mulher é uma dedicação muito mais integral nisso daí, acaba tomando muito mais tempo dela, acaba tomando muito mais esforço dela, e ela não está errada, isso é verdade. Então, assim, o certo é você fazer o casamento com comunhão parcial de bens, porque tudo que tiver ali depois vai ser dividido, mesmo que tenha sido o homem que trabalhou mais, que ganhou mais, que botou mais dinheiro, no final vai dividir entre os dois, porque os dois estavam trabalhando por uma causa comum, digamos assim, que é a família, né? Então, eu acho que isso está perfeitamente razoável, né? Eu encarei assim meus casamentos, é verdade, não tem esse negócio. Agora, o que acontece? Eu vejo muitos homens reclamarem de que, ah, não, eles só que trabalhavam, eles só que botavam dinheiro na casa, e depois na separação a mulher ficou com tudo e coisa e tal, e eu acho que isso não é justo realmente com as mulheres pensar desse jeito. Agora, dizer que separação de bens é algo ruim, não, depende do caso, porque eu vejo situações em que, quando o homem já tem muito mais patrimônio que a mulher, muito antes de casar, inclusive, porque, em tese, quando você tem o casamento com comunhão parcial de bens, o que interessa é só o patrimônio a partir daquele momento, mas o fato é o seguinte, se você já tem muito patrimônio, aquele patrimônio rende. Então, é uma coisa que você está usufruindo, o casal, ela, inclusive, está usufruindo de um passado seu que já tem algum patrimônio. Então, em algumas situações, casar com separação de bens faz, sim, sentido, né? E se a mulher não quer casar com separação de bens, ela é, sim, interesseira. Qual que é a saída disso daí? A saída disso daí é você fazer um contrato. Cada caso, você estabelece uma coisa. Eu acho que é justo ter uma divisão para a mulher, ficar com alguma coisa depois do final. A separação total de bens, eu acho que realmente pode ser prejudicial para a mulher. Mas, em algumas situações, particularmente quando o homem, ou até mesmo quando a mulher, né? Pode acontecer isso também, né? Quando a mulher já tem um patrimônio anterior ao casamento muito significativo, por mais que esse patrimônio anterior não entre na divisão de bens do casamento, mas o patrimônio anterior gera mais patrimônio, né? O patrimônio, ele rende. Então, acaba tendo uma vantagem injusta. Eu acho que a minha solução para isso é sempre a mesma. É o que eu falo para vocês. O casamento precisa ser de comum acordo. As pessoas precisam conversar, abrir exatamente as preocupações que elas têm. Ficar com essa ideia de que, ah, não podemos falar em dinheiro porque, em tese, o casamento é uma coisa sagrada, ou é só amor, é só romântico e coisa e tal. Então, meu amigo, toma cuidado, porque, sim, o casamento é um contrato. Ok, o casamento tem também um aspecto religioso, tem também um aspecto sentimental. É lógico que tem, é óbvio que tem. Mas, além desses aspectos, ele tem também um aspecto prático financeiro. Uma casa é quase uma pequena empresa ali. Você tem que gerenciar um negócio ali, gerenciar a coisa toda. Não é algo fácil. É preciso ser discutido, né? Um caso que ela fala aqui, mas que, se você acha isso errado, você tem que brigar com o seu deputado, o cara que fez a lei aqui, ó. Tenho certeza que muitas mulheres não sabem disso. Mesmo quando a mulher só mora junto, não trabalha, e os bens estão no nome do companheiro, ela tem direito à metade, né? Ou seja, é, a lei diz isso, né? A união estável, hoje em dia, é reconhecida, né? E eu digo mais, né? Até mesmo se não mora junto, propriamente dito, se a mulher conseguir comprovar que havia intenção de formar uma família, é a união estável. Então, você acha isso aqui horrível? Olha só, não é culpa dela, não, tá? É o deputado que fez essa lei. A lei está lá, a lei existe. O que ela está falando aqui faz todo sentido. Você acha isso justo? Acha isso injusto? A questão é ver com os deputados isso daí. Outra coisa curiosa, que muita gente não sabe, mas ela diz que ela não se considera feminista. Ela vê um viés radical do feminismo que ela não se liga a ele. Ela é contra esse negócio de ideologia de gênero, ela gosta dos papéis bem definidos e coisa e tal. Olha só, tem um viés até conservador. Eu acho que o pessoal devia ver realmente isso aí com olhos adequados, né? Mas eu discordo do que ela coloca aqui. Por exemplo, ela diz que devemos ter direitos compatíveis para atingirmos o mesmo lugar que o homem. E para isso precisamos de leis diferenciadas. A minha opinião, vocês sabem qual que é, é que lei não conserta diferença, não torna pessoas iguais nos desiguais. A lei só gera obstáculos no final das contas. Tudo que a lei consegue é gerar obstáculos. Então, no final das contas, uma lei para tentar ajudar um lado nunca funciona. Sempre gera mais distorção do que você não ter lei. Então, na minha visão, o correto seria você ter exatamente leis iguais para homens e mulheres. O que eu acho errado é você ter a distinção de um lado para o outro. Aquele princípio dos penetras lá no jogo de beisebol. Ah, não, que o menorzinho tem que ter mais caixa. Isso não funciona na prática. No final das contas, a lei distorce tudo e acaba piorando a situação para todo mundo sem ajudar o baixinho a ver o jogo de beisebol lá naquele meme. É esse meme que eu estou falando aqui. A visão que eles têm é que você tem que ter leis que ajudem em determinada parte para a coisa. Só que a lei não é uma caixa que te ajuda em nada. A lei não ajuda ninguém. A lei só bota barreiras. Ela só atrapalha algumas pessoas. Então, ao invés de você ter uma solução desse tipo, o que você tem é piorar a situação, é tornar a coisa mais complexa, é tornar a coisa mais complicada e não ajuda ninguém. Eu concordo que as mulheres têm todo o direito de ter o mesmo resultado que os homens, mas a verdade é a seguinte, não é a lei que vai conseguir fazer isso. Esse é o meu ponto de discordância em relação ao que ela pensa. Mas, de novo, o que ela dá de dica lá no canal dela, eu acho o seguinte, se você está preocupado com esse negócio de separação, de casamento, eu não estou mais nem aí, eu já separei, já estou aposentado nessa área. Mas se você está preocupado com isso, cara, assiste, assiste o canal dela. Isso é dica interessante que serve para os homens também. É lógico, a lei é a mesma. Ela está dando a dica ali, você já fica sabendo quais são as arapuca que tem aí na vida. E, de novo, a arapuca não é ela que colocou não, quem colocou essa arapuca foram os deputados. O que ela está falando é só estar expandindo a informação, o que é sempre uma coisa positiva, gente. Olha só, censura nunca resolve problema nenhum. Se você acha que tem uma informação perigosa, que alguém não deveria dar aquela informação, o que você deveria fazer é falar o argumento contrário a ela, mas, no final das contas, a informação tem que fluir. quanto mais informação as pessoas tiverem, mais elas se capacitam a evitar os problemas nesse caso. Enfim, é bacana o trabalho que ela está fazendo. Realmente, ela pegou um filão aí muito interessante para abordar isso daí. E, de novo, eu acho positivo. Tem que ter mais informação. Quanto mais informação, melhor. Agora, que a lei está errada, tá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.